A população não aguenta mais, e eu como uma cidadã, que ouve meus compromissos, eu e todo mundo está esperando uma resposta de vocês. E vamos à resposta, porque a Jojo parece que gosta de um biscoito, não é? E decidiu fazer esse vídeo espalhando desinformação. Ela não se informou e ela surgiu irritada, porque ela mesmo não está sabendo do que está sendo feito. O governador do Rio Grande do Sul, que você pode gostar ou não, pouco importa, fez agora há pouco uma coletiva que foi transmitida para quem quisesse ver na internet, onde ele dá dados do que está sendo feito lá no Rio Grande do Sul, inclusive trazendo os números, ações de resgate continuam, a quantidade de pessoas que foram resgatadas, de animais resgatados, a questão das rodovias também, que já foram interditadas, as que já estão sendo reconstruídas, que já foram limpas também, a quantidade de municípios afetados, quantidade de pessoas em abrigos, as pessoas desalojadas, 1 milhão e 482 mil pessoas afetadas, 1 milhão e meio ao todo, 374 feridos, 136 desaparecidos, gente, o que a gente tem aqui é informação, e o que a Jojo trouxe nesse vídeo foi desinformação. Ela quer biscoito, chegou atrasada para conseguir o biscoito, postando esse vídeo indignado, deveria ter postado esse vídeo alguns dias atrás para fazer sentido, mas agora ela cobra o que já está sendo feito. Jojo Toddynho cobrou nesse vídeo o que já está sendo feito, e você pode não gostar, o ponto aqui não é político, o ponto aqui é informação, o que é fato e o que é desinformação, esse vídeo dela é puro, é pura desinformação, você expõe sua indignação para viralizar, esse é o sentimento de muita gente, eu entendo, esse vídeo vai viralizar com toda certeza, mas não traz informação, a informação está aí. E é muito triste a gente enquanto jornalista, eu enquanto jornalista, ter que ficar falando óbvio para vocês, falando que isso aqui, gente, isso aqui é copo, tá? Isso aqui é um copo e tem água aqui dentro, isso aqui não é um vaso sanitário, tá bom? É muito complicado para mim, nessa altura do campeonato, ter que ficar fazendo isso, mas enfim, esse é o tipo de desinformação que a gente tem que combater sempre. E você, o que achou desse vídeo aí? Comenta, porque eu quero saber.